Oi gente, eu tô trazendo, eu não queria trazer, eu tô trazendo um PULTS com o Sonic Games. É, eu vou mostrar o que esse moleque tá fazendo. Eu vou mostrar na jornada o que esse moleque fez. Cadê esse moleque? Onde começou? Mano, olha isso! Mano, olha isso! Os Kars, ou o Sonic, quem passou do limite, ele quebrou, mano, ele quebrou a minha regra do grupo. E olha o que ele fez! Mano! O Kars experimenta e estourou! Estourou! Deixa eu ver se tem mais aí pra cima aqui. Mano! O Kars, o Sonic, fica saindo! Saindo! Mano! Mano! O cara fez merda! Olha isso! O cara fez merda! Isso aqui, olha isso! Olha isso! Mano! Olha isso! Olha isso aqui! Mano! O C... Se... Se... Se zero assim, gente! Gente! Se zero isso assim, você... Você é sério isso assim, mano? Você deixa uma pessoa falar um palavrão? É sério? É sério? Mano, você tem coragem, Sonic Games! Mano! O C fez uma coisa errada! Errada! E ficou Spawn, mano! Nessa filha da mãe! Mano! Mano! O cara fez merda! Pra caramba! O cara fez merda! Tenho provas dessa merda aqui, ó! Mano! O cara fez merda! É isso! O cara fez merda! Mano! Que merda é essa? Mano! Tu tem coragem! Deixa eu fazer isso! Ele... O Sonic que começou! Essa palhaçada! Mano! A palhaça dele! A palhaça desses dois aqui! Do seu moleque! Mano! Tá doido, mano! 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 O que 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 olha? O mano é responsável aqui! O mano é responsável! O cara chama de mentiroso! E lacrou! Eu lacrei! Pois é! Aí o Sonic que tá Spawnando! E os dois tavam Spawnando! É isso! Aqui, ó! Deixa eu mostrar mais aí pra vocês entenderem! Tá lá! Não pode Spawn! É! Não pode Spawn mesmo! Olha o tanto de figurinha! Olha isso! Mano! Olha isso! Olha isso! Cacete! Os caras... Um paro! Olha lá ele, velho! Te amo! Lá ele, mano! Lá ele! Que coisa história é essa, velho? História é essa! Mano! Que o cara passou do limite! O cara passou do limite! Bom! Espero que vocês tenham gostado desse pulso aí que o cara fez! O cara fez merda! O Fei Merda! É! Ele fez merda mesmo! Bom! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Bom, gente! Vou ficando por aqui! Bom, gente! Falou! Tchau! Tchau!